Vontade doida De falar com carinho Do amor que você me fez Mas tudo acabou Nesse amor ficou A saudade que me devora Dói ficar sem te ver Venha me dizer Se não ser o que faço agora Eu fico feito doido, eu feito doido Esperando por você Embate essa saudade, essa vontade louca de te ver Vontade doida De te abraçar de novo Se enroscar no teu corpo Ter você só mais uma vez Vontade doida De te amar com o ditinho De falar com carinho Do amor que você me fez Mas tudo acabou Nesse amor ficou A saudade que me devora Dói ficar sem te ver Venha me dizer Se não ser o que faço agora Eu fico feito doido, eu feito doido Esperando por você Embate essa saudade, essa vontade louca de te ver Vontade doida De te abraçar de novo Se enroscar no teu corpo Ter você só mais uma vez Vontade doida De te amar com o ditinho De falar com carinho Do amor que você me fez Mas tudo acabou Nesse amor ficou A saudade que me devora Dói ficar sem te ver Venha me dizer Sem não ser o que faço agora Mas tudo acabou Nesse amor ficou A saudade que me devora Dói ficar sem te ver Venha me dizer Sem não ser o que faço agora Mas tudo acabou Nesse amor ficou Nesse amor ficou A saudade que me devora Dói Ficar sem te ver